Então, na entrevista, vai ser o momento que você vai estar em contato com a banca. Você não sabe o que vai ser a banca, inclusive, descobri na hora. Foi um processo turbulento também, porque envolve medos, envolve expectativas, envolve você conseguir escrever bem, você conseguir apresentar de maneira clara o que você quer fazer. Então, são várias questõezinhas que batem nesse momento de escrita mesmo, que mexem com você, mexeu muito comigo também. Como foi a minha entrevista? Eu achava... Quando eu penso nisso, agora eu fico dando risada, porque eu fui muito ingênuo. Pessoal! Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. E hoje eu vim aqui contar pra vocês tudo sobre a seleção do mestrado na UFBA, que eu passei recentemente, inclusive aprovadíssimo. Em 2023 estarei eu encarando esse mais novo desafio, gente. Tinha mestrando, agora pode me chamar de mestrando, não apenas de um graduando, nem graduado. Tá um calor retado aqui, eu tô com a minha toalha, vou me secar de vez em quando, porque assim, inclusive tô num cenário diferente, porque é o lugar mais ventilado que eu achei na casa. Na minha frente aqui tem uma janela reganhada, uma porta reganhada e eu aqui e o calor comendo no centro. Mas bora lá, esse vídeo vai ficar longo, eu sei disso. Mas aqui eu vou contar tudo, vou revelar bastante coisa, porque é um processo extenso de quase três meses de seleção. Pois é, acreditem, eu fiquei três meses sofrendo, sem saber o que seria, o que ia acontecer, mas acabou, acabou, acabou e agora eu vim aqui contar pra vocês. Isso aí que vocês estão vendo agora na tela, inclusive, são as etapas de toda a seleção do mestrado. Eu tô colhendo isso aqui no último edital que teve, de 2022, que eu participei e passei. Vocês percebem aí, ó, que as inscrições, a primeira partezinha falando, começou em 19 do 9 e acabou 16 do 10. Vou falar como que é a inscrição, mas percebam o seguinte, a última linha é 9 do 12, que foi quando foi divulgado o resultado oficial. Então, percebam, quase três meses de processo, muita coisa aconteceu e eu vou falar tudo pra vocês. Tô suando já, gente, olha pra aqui, isso aqui é suor, vocês acreditam nisso? Passado. E agora? Como é que eu vou gravar esse vídeo assim, meu Deus? Impossível! Peraí. Não, peraí, vou ter que trocar de roupa. Já volto, gente, peraí. Pessoal, não deu, tive que colocar um regato aqui. Tava pingando de suor, não tinha condição nenhuma. Então, bora lá. Eu vou só dar uma síntese aqui agora, no começo do vídeo, sobre o que é que vai ter nesse vídeo inteiro. Eu vou falar por que que eu decidi fazer mestrado, explicar o que é que me levou a essa seleção, por que que eu topei fazer parte dessa aventura. Outra coisa, as etapas de seleção. Vou contar cada etapazinha, como é que funciona, tudo, como que é tudo, mesmo como que eu me relacionei também com cada fase dessas. E ao longo do vídeo também, eu vou dando algumas dicas, tá? Da seleção. Pra você que pensa em fazer mestrado aqui na UFBA, inclusive, se quiser, ó, pode estar vindo aqui, que tem pra todo mundo. Basta conseguir a famosa aprovação. Mas esse vídeo aqui é uma riqueza, porque eu vou trazer detalhes e dicas incríveis de uma pessoa que passou por essa seleção com êxito. Por isso que o vídeo vai ficar longo, tá? Mas ele tá bastante completo, fica comigo até o final. Então, aproveita logo pra deixar aquele like bacana, maroto. E se não for inscrito, se inscreve no canal, que eu posto vídeo aqui toda terça-feira, às 6 da noite. Beleza? Então bora! Primeira coisa, por que que eu decidi, então, fazer o mestrado? Eu listei dois motivos pra compartilhar pra vocês, que foram realmente os motivos que me levaram a essa seleção. O primeiro deles é o motivo mais pragmático. Eu topei fazer mestrado porque eu faço parte das ciências humanas. E, assim, ciências no Brasil já não é muito valorizada, já não é muito reconhecida no sentido financeiro, inclusive, de apoio e tudo mais. Imagina ciências humanas. Eu faço parte desse grupo. A história, assim como as outras áreas que fazem parte das ciências humanas, sofre de um problema que é da desvalorização e desqualificação da nossa área. Então, assim, a gente tem grupos que estão localizados em espaços de poder que não reconhecem a história como ciência, ou que acham que ciências humanas é menos ciência do que as outras ciências. E isso é bastante problemático, traz impactos, inclusive, financeiros de investimento pra nossa área. E, assim, eu percebendo isso, eu tinha uma dimensão que, tendo apenas uma graduação, que é o meu caso, eu teria várias dificuldades pra me colocar no lugar onde eu quero estar. Por exemplo, eu penso muito em ser concursado. Eu quero fazer um concurso bacana, eu quero trabalhar com um professor concursado do Estado. E não tendo pós-graduação, isso dificultaria muito pra mim. Porque quem tem pós, né, durante um concurso, ali na seleção, na somatória dos pontos, você vai ganhando mais pontuações se você tem pós, e o mestrado conta muito ponto nesse processo inteiro. Então, eu queria por esse motivo. Eu entendi as problemáticas da minha área e eu percebia que, apenas com a graduação, sem nenhuma pós, eu teria mais dificuldade em chegar no lugar onde eu quero estar enquanto profissional, enquanto historiador. E um outro motivo tem a ver mais com os meus interesses pessoais. Eu gosto de estudar, gente. Não tem pra onde correr. Eu gosto de estudar academia, eu gosto de estudar universidade. Apesar de todos os problemas que envolvem a universidade, que envolvem a área da história, eu gosto desse negócio. Não vou lutar contra isso, não. Quando eu me formei, eu fiquei pensando muito que eu não queria me afastar da universidade. Eu não queria ir pro mercado de trabalho apenas e ficar afastado do mundo dos estudos. Porque é algo que me revigora, me dá força, inclusive, pra tocar outras áreas da minha vida. Então, percebendo isso, eu pensei, ok, o que eu posso fazer pra não sair da faculdade? Vou fazer o bacharelado que eu estou fazendo agora, inclusive vou levar junto com o mestrado. E vou também tentar a pós-graduação pra seguir aí em contato com a história, que é algo que eu gosto bastante. E estudando também, né? Porque, enfim, é isso que eu vou fazer na minha vida nos próximos dois anos. Então, esses foram os dois motivos que me trouxeram até aqui. Vamos agora que eu vou contar um pouco mais da seleção inteira pra vocês. Primeiro foi lançado um edital no dia 19 de setembro. Foi quando liberaram o edital. Com as informações gerais sobre a seleção, explicando cada coisa e tudo mais. Então, eu tive contato com isso, esse material, fui lendo cada partezinha atentamente. Inclusive, se você quer ter acesso a esse edital, eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição desse vídeo, pra você ler com calma. Não é nem tão grande assim, acho que tem algumas nove páginas, nove, treze, por aí. Uma coisa assim. Vou deixar aqui embaixo se você quiser ler. Mas o que é de relevante compartilhar aqui pra vocês sobre esse edital é o seguinte. Na UFBA, quem pretende fazer mestrado em História, a gente tem três linhas de pesquisa aqui, na pós-graduação. A primeira delas é Cultura e Sociedade. Foi essa linha, inclusive, que eu submeti o meu projeto na inscrição. A segunda linha é Escravidão e Invenção da Liberdade. Uma linha maravilhosa, renomadíssima, inclusive fora do Brasil. E a terceira linha... Deixa eu olhar aqui que eu não sei essa de cabeça, não. Sociedade, Relações de Poder e Região. Então, o que é que acontece? Quando você vai submeter o seu projeto na inscrição pra o mestrado, você precisa entender onde que o seu tema de pesquisa mais se enquadra nessas três linhas. Ah, Robert, tem um tema que eu pesquiso que não tem nada a ver com as três linhas que tem na UFBA. Então, provavelmente, a pós-graduação da UFBA não é pra você. Procura alguma outra universidade que certamente vai ter alguma que se relaciona com o seu tema. Entende? É um pouco disso que acontece. Geralmente, as pessoas buscam a UFBA porque percebem que as linhas são potentes pra aquilo que elas pretendem desenvolver. Como são várias universidades do Brasil afora, cada uma tem as suas linhas de pesquisa. Então, você tem que ir buscando, investigando, pra perceber o que mais faz sentido pra o que você quer desenvolver. Informações importantes que também aparecem no edital. Cada linha de pesquisa tem oito vagas. Então, assim, a seleção acontece uma vez por ano e você concorre na sua linha com todo mundo que se inscreveu e são apenas oito vagas. Mestrado é esse número de vagas, doutorado é ainda menos, são quatro vagas por linha de pesquisa, pense aí. Inclusive, doutorado são as mesmas linhas de pesquisa, tá, gente? Pós-graduação se encaixa tanto pra mestrado quanto pra doutorado. Aí, o que aconteceu? Ficou um mês, quase um mês aberto as inscrições. Do dia 19 do 9, de setembro, né, até 16 do 10. Então, quase um mês aí aberto pra você se inscrever. Na inscrição, você já precisa submeter o seu projeto de pesquisa. Como que é esse projeto de pesquisa? Você precisa escrever de 15 a 20 páginas, explicando o que você pretende fazer, caso você passe no mestrado. O que é que você vai pesquisar e qual que vai ser o tema, basicamente, da sua dissertação. Você vai apresentar tudo isso num projeto que tem lá as partezinhas específicas. Começa com a introdução, depois vem com a justificativa do seu tema, depois tem uma parte que você coloca o objetivo geral e os objetivos específicos, e por fim, a parte das considerações teórico-metodológicas. Isso aqui que eu falei pra vocês são as partezinhas que tem que ter um projeto de pesquisa, pelo menos na UFBA é assim que funciona. O meu processo com a escrita do projeto, ele foi mais fácil que eu imaginava. Eu achei que seria muito mais difícil do que foi. Mas ainda assim, não significa falar que foi fácil, porque não foi. Foi um processo turbulento também. Porque envolve medos, envolve expectativas, envolve você conseguir escrever bem, você conseguir apresentar de maneira clara o que você quer fazer. Então são várias questõezinhas que batem nesse momento de escrita mesmo, que mexem com você, mexeu muito comigo também. A parte que eu mais tive dificuldade foi a parte final ali do projeto, que são as considerações teórico-metodológicas. Porque eu já tinha falado muita coisa do que eu ia fazer na introdução, na justificativa. Aí tem essa parte final e que eu já tava tipo assim, meu Deus, e agora? O que é que eu escrevo? Aí você tem que buscar mais coisas, elaborar, trazer novos elementos, reforçar também outros elementos que você já apresentou durante as outras partes do projeto. Enfim, foi a parte que eu mais sofri um pouquinho assim pra escrever, mas deu tudo certo no final. E uma vantagem que eu tive na escrita do meu processo, do meu projeto, foi que eu já vinha me relacionando com esse tema desde o meu TCC. Porque o meu TCC foi sobre o tema que eu coloquei pra escrever também o meu projeto. Então eu já tinha um contato ali de um ano com o meu tema, usei inclusive algumas coisas que eu já tinha escrito pro TCC, então acabou me ajudando bastante. Claro que eu tive que incorporar outras coisas, porque o esquema, o modelo de um projeto de mestrado é diferente do modelo de um TCC. Mas muita coisa também eu consegui aproveitar e acabou sendo um pouco assim o meu processo. Inclusive assim, no mestrado eu vou trazer novos pontos que eu não consegui explorar no TCC, inclusive ideias que eu fui tendo durante a escrita do que eu fiz no TCC. Eu fui tendo novas percepções, fui indo pra outros lugares, e foi nisso que eu foquei mais no meu projeto de mestrado. Então tem um pouco a ver com o que eu já fiz, mas eu vou fazer também coisas um pouco diferentes do que eu já tinha feito até então no TCC. Então agora vamos lá que eu vou contar um pouco do resultado dos projetos, que saiu quase um mês depois da inscrição. Então ficou um mês aberto as inscrições. Na inscrição, inclusive, não lembro se eu já falei isso, mas você já precisa se inscrever submetendo o projeto, tá bom? Então assim, ou você faz em um mês, que tem ali quase aberto as inscrições, ou você se prepara anteriormente pra escrever o seu projeto. Inclusive eu fiz o meu projeto antes das inscrições. Quando abriu as inscrições, eu só dei os retoques finais e submeti. E aí ficou um mês quase de análise dos projetos. Todo mundo que mandou o projeto na inscrição, tava sendo lido os projetos e avaliado, e saiu a bendita nota dos projetos. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui em linkada na descrição, que eu mostro o momento em que eu tava vendo ali a primeira vez a nota do meu projeto. Eu tirei nove na avaliação dos projetos, e eu fui muito bem, fiquei muito feliz. Inclusive eu não achava que eu ia tirar nove, assim, eu tava menosprezando um pouquinho com o meu tema e a minha escrita que eu fiz, assim, no meu projeto, mas eu fui muito bem avaliado. E como que funciona essa avaliação dos projetos? Três professores da linha que você submeteu o projeto vão ler e dar uma nota pro seu projeto. Então, a partir da nota dos três é feita uma média, e essa média é a nota que você vai ter, a nota final do seu projeto. Na linha de pesquisa que eu submeti o meu projeto, que foi cultura e sociedade, 28 pessoas mandaram os seus projetos, fizeram a inscrição, e apenas 11 tiraram acima de 7, que esse é um critério pra você avançar de fase. Você precisa tirar acima de 7 pontos pra ir pra outra fase, que é a das entrevistas. Mandou o projeto, ficou com abaixo de 7, beijo, tchau, tenta outro ano. Então, dos 28 que mandaram, 11 apenas, eu acho muito pouco, tiraram acima de 7 pontos e foram pra outra fase. Felizmente, eu estava entre esses 11. E aí, quando eu soube da minha nota, eu comecei a me preparar muito, muito, muito pra fase da entrevista, que tem peso maior do que o peso do projeto, tá? O projeto tem peso 4, a entrevista tem peso 6. Então, na entrevista, vai ser o momento que você vai estar em contato com a banca. Você não sabe o que vai ser a banca, inclusive, descobre na hora, e vai explicar o seu projeto e responder as questões que a galera da banca vai mandar pra você. Então, você não sabe o que vai ser perguntado, você não sabe de nada, você tem que ir lá estudar o seu tema, ter uma dimensão do que você vai fazer no mestrado pra explicar e convencer pra banca que você sabe o que você vai fazer, mas você não sabe o que vai vir de lá. Então, assim, é um grande tiro no escuro, isso gera muita expectativa e ansiedade. Eu fiquei, nesse tempo que eu soube da minha nota, até o dia da minha entrevista, bastante apreensivo, mas me preparando, revisando o meu projeto, que eu tinha escrito, que eu tinha colocado, e me organizando direitinho pra essa entrevista aí. Inclusive, gente, uma coisa que eu quase ia esquecendo de falar, são 8 vagas por linha, né, como eu já falei aqui. Mas não significa que 8 pessoas obrigatoriamente têm que passar. Inclusive, teve outras linhas que 7 pessoas passaram pra fase da entrevista, então, não conseguiu atingir nem um número mínimo de pessoas pra irem pra entrevista. Então, assim, a seleção e o critério de avaliação é bem rígido mesmo. Eles estão ali atentos e atentas pra selecionar pessoas que eles veem com potencial e com... Não é nem que só potencial, mas tendo clareza do que querem fazer. Isso é muito importante, eu acho, durante toda a seleção. Você entender o seu objeto, compreender, e conseguir passar isso em palavras, inicialmente, né, no projeto, e depois, oralmente, na fase da entrevista, que é o que eu vou falar mais a partir de agora. Sobre a entrevista, ela dura de 30 a 40 minutos. 40 minutos é o tempo máximo que pode durar uma entrevista. Tem gente que faz em menos tempo, né, não é só de 30 a 40, não. Tem gente que faz, sei lá, em 10 minutos, 15, depende muito. Teve uma amiga minha, por exemplo, que ela entrou ano passado, a entrevista dela durou 15 minutos, ela falou pra mim, e ela passou. Mas é esse tempo ali máximo de 40 minutos. A minha aconteceu virtualmente, e é de todo mundo, né, porque nesse ano ainda estava seguindo os protocolos da pandemia, mas quando está num contexto de normalidade, por exemplo, a entrevista é feita presencialmente. São três professores que vão estar lá na banca. Como eu já falei, você não sabe o que vai aparecer. Você sabe quais são os professores da linha que você submeteu ao seu projeto, mas não sabe quem vai estar lá na hora e quem que leu o seu projeto, quem que vai estar te entrevistando. Na minha banca, tinha duas professoras que eram da Ufiba, que eu sabia quem eram, já tinha pegado matéria com elas, e outra que eu não conhecia era de outra universidade. Mas, assim, isso não tem nenhum critério de bondade para analisar a sua entrevista no sentido de, ah, elas conhecem Robert, então vão estar mais abertas para isso. Isso não acontece, tá? Inclusive, a professora que eu achei mais que a Rasca foi a professora que estava lá na Ufiba. Ela me conhecia, ela tinha pegado matéria com ela duas vezes, mas elas estão lá para avaliar de maneira imparcial. Então, é isso que acontece e é o justo mesmo, né? Não tem vantagem para quem é da Ufa, para quem é de fora, isso não acontece. Então, como que foi a minha entrevista? Eu achava, quando eu penso nisso agora eu fico dando risada porque eu fui muito ingênuo, pessoal, juro para vocês, eu achava que a entrevista seria uma coisa muito, como é que eu posso dizer, fácil. Não fácil, no sentido de que não teria dificuldade. Eu também não fui idiota a esse ponto, mas eu achava que seria muito mais tranquilo do que realmente foi. Eu achei que iam perguntar sobre a minha trajetória acadêmica, sobre como que eu encontrei o meu tema e de que forma que eu relaciono o meu tema com a minha vida acadêmica. Eu achava que seria um pouco desse lugar que também teriam perguntas sobre o meu objeto, de maneira mais técnica ali, mas eu pensei que teria uma brecha para eu falar de maneira mais livre sobre o meu tema e afins e isso não aconteceu, tá? Foi rajadão a entrevista. Eu saí assim, baqueadíssimo. Eu vou contar para vocês já já. Deixa eu falar primeiro como foi a entrevista, depois eu falo depois. Mas assim, o que é que foi perguntado na minha entrevista? Elas queriam muito saber do meu objeto, pedir para que eu explicasse, falasse o que é que eu pretendia fazer no mestrado, perguntaram da contribuição que eu percebia que o meu tema tinha para a área da história, da historiografia, como a gente chama, né? E muitas perguntas sobre a bibliografia, sobre as fontes que eu ia utilizar, os documentos históricos que eu tinha colocado lá no meu projeto. Porque uma coisa que elas querem entender, que a banca quer entender, é a viabilidade do seu projeto. Não adianta, isso aqui inclusive é uma dica já, não adianta você fazer um projeto floreando e apresentando mil coisas que você vai revolucionar, a historiografia do seu tema, sendo que não é possível você concretamente apresentar uma dissertação de mestrado no final de dois anos. Então assim, uma coisa que tem que estar em mente, na sua cabeça. Você consegue escrever o que você está prometendo em dois anos? Você vai ter acesso às fontes que você vai utilizar para produzir seu trabalho? Então você tem que apresentar viabilidade para esse projeto. Se a banca perceber que você está prometendo muita coisa massa, potente, mas que não é possível criar o que você está prometendo porque você não tem tempo ou recurso para isso, você tem muitas chances de ser barrado no mestrado, nem conseguir a sua aprovação, entendeu? Então foi nesse lugar que se colocou a minha entrevista e de todo mundo que eu conhecia também, colegas meus que estavam na seleção. Eles querem saber a bibliografia, as fontes, como que você dialoga a fonte com a bibliografia. Teve uma pergunta que me foi feita que eu não soube nem responder na hora que eu comecei a... Você tem que ser desenrolado, tá, pessoal? Tem que saber. Se você é uma pessoa desenrolada, você tem chance de ir muito bem. E assim, eu também conhecia o meu tema. Eu escrevi 20 páginas sobre o que eu ia fazer, então eu tinha uma certa propriedade e essa propriedade que eu tinha do meu tema me dava liberdade para eu conseguir transitar por questões, inclusive, que eu não sabia responder, mas eu conseguia ir linkando com o que eu tinha mais propriedade e eu conseguia desenrolar, responder tudo, mas algumas perguntas eu fui ali na hora, jogo de cintura, aí você vai falando ali o que vem na cabeça, o que você sabe, linkando com coisas que você consegue relacionar na hora. E é normal também isso acontecer. Tem perguntas que você não sabe responder sobre o seu tema ou sobre o que você vai fazer concretamente, porque você apresentou um projeto, não é uma pesquisa pronta. Se tivesse pesquisa pronta, já seria dissertação e não projeto de mestrado. O projeto você vai explicar o que você vai fazer. A banca sabe disso, mas isso não significa que elas não querem te cutucar também pra perceber até que ponto você consegue desenrolar e apresentar respostas bacanas e articuladas daquilo que você colocou no projeto e sobre o seu tema. E assim, a minha entrevista durou meia hora certinho, assim. Quando acabou, eu fiquei desnorteado, eu sentei, eu tava no quarto, aí eu sentei ali fora, falei assim, meu Deus, eu não tenho noção. Não sei se eu fui bem, não sei se eu fui mal, respondi tudo, mas, meu Deus, e agora? Eu achava que seria mais fácil, eu fiquei assim, gente, olhando pro teto um tempão, eu diria pra vocês, paralisado, não conseguia ter reação nenhuma, porque foi muito mais difícil do que imaginavam. Aí eu fiquei assim, olhando pro nada, eu falei, meu Deus do céu. Aliviado, porque eu tinha passado, né, eu tava dias e dias na expectativa pra essa entrevista, mas a tensão de será que foi suficiente, será que correspondia à expectativa que a banca tava sobre o meu projeto, gera tudo isso na sua mente, assim, são vários meios que se relacionam durante a seleção, mas, deu tudo certo, inclusive, eu fui muito bem, eu tirei 9.2 na entrevista, a minha nota foi essa, eu tive esse, assim, foi maravilhoso, eu fiquei muito feliz com a minha nota, e foi aquele acalanto de perceber que eu consegui entregar realmente um trabalho de qualidade, tanto no projeto, quanto na minha entrevista, fiquei muito feliz com isso. depois de 10 dias, ou uma semana, mais ou menos, saiu o resultado da entrevista que eu soube lá nesse dia que eu tirei 9.2, e depois de uns dias na mesma semana, eu lembro que saiu a nota da entrevista, saiu o resultado provisório com a classificação de todo mundo, então eu passei em quarto lugar na minha linha cultura e sociedade, inclusive, assim, foi super concorrido os primeiros lugares, pra vocês terem uma ideia, o que separou o primeiro lugar do quarto lugar, que foi o lugar que eu tive, foi uma questão de décimos, mesmo, então foi muito concorrido e eu tava ali na disputa e acabei ficando em quarto lugar, uma colocação maravilhosa que representa muito pra mim também. Mas assim, pessoal, depois que sai o resultado provisório, que é com essa classificação, uma semana depois sai o oficial. Eu já tava entendendo que eu ia passar porque eu tava acompanhando a nota do projeto, da entrevista, comparava com outras notas também, que esse é outro ponto, você acompanha a nota de todo mundo que é seu concorrente, que tá na seleção com você também. Então eu tava comparando notas e percebendo que eu tava indo muito bem, mas tem que esperar sair o resultado oficial, que é quando você pode aí mesmo comemorar, divulgar e afins. E foi isso que eu fiz, esperei sair oficialmente, que foi quando eu postei um vídeo no canal, contando ali, assim que eu soube o oficial, eu já gravei um vídeo, contei pra vocês, postei aqui no canal, o vídeo que vai estar linkado aqui embaixo pra você ver, tá bem legal. e foi assim, toda essa seleção maravilhosa, cansativa, gente, exaustiva demais, mas que no final é só alegria, né, principalmente na minha experiência, que eu fui aprovado, numa colocação tão bacana. E esse é o novo desafio que eu vou encarar em 2023, vou compartilhar muita coisa aqui no canal ainda. Se você ficou com alguma dúvida sobre a seleção, deixa aqui embaixo, que eu posso responder você, ou responder mesmo digitando, ou então gravar um outro vídeo, se ficar mais dúvidas, assim, surgirem várias questões, que eu posso gravar depois um outro vídeo falando mais sobre. Inclusive, se você não me segue no Instagram, aproveita pra me seguir, que lá eu costumo postar com mais agilidade, assim, o que acontece, e você pode acompanhar a minha vida um pouco mais de perto, sem esperar chegar às terças-feiras. E aqui o conteúdo também é mais limitado e mais direcionado pra uma coisa específica. Lá eu exploro outras versões minhas que você pode estar me acompanhando também. Bom, gente, então é isso tudo que eu tinha pra compartilhar pra vocês. Perdão pelo tamanho do vídeo, mas eu quis fazer esse vídeo muito completo, dando detalhes sobre tudo, tá certo? E agora eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.